Fala, meus amigos! Cara, feliz ano novo. Vou já de cara aí. Eu não ia desejar não, porque já é a quarta vez que eu falo. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque aqui é vídeo, live, um atrás da outra, audiência rotativa. Então, cara, tem um 2024 de muita paz, saúde, prosperidade. Quem sabe uma graninha também, porque sempre é bem-vindo. Obrigado por todo o ano de 2023. E eu sei que aqui os vídeos atingem descentralizadamente as pessoas, né? Então, é possível que esse seja o primeiro vídeo que você tá assistindo meu em 2024. Então, obrigado por tudo em 2023. Eu tô trazendo uma vertente pra esse vídeo pouco explorada quando se fala de patrocínio. E deveria ser explorado, deveria ser explicado. Não espere que nenhum clube de futebol vai te explicar isso daqui de maneira transparente. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras vão fazer isso. E nem nenhum outro clube. Só que é o seguinte, né? Chega nesse momento, a gente de novo tá vendo o seguidor, né? Ontem na live, falando muito a respeito dos patrocínios. Por quê? O Flamengo criou uma quilometragem de distância absurda. E eu arrisco dizer que vai ter que juntar três times pra empatar com o Flamengo, hein? Junta Palmeiras, junta Corinthians e São Paulo, talvez a gente arrecada o que o Flamengo arrecada. Porque deixaram, permitiram. E, assim, não tinha muito o que fazer. O que você podia fazer era copiar. Ninguém quis copiar. No Palmeiras não quiseram copiar. O São Paulo, agora, ele tá comemorando um acordo que é menor que o do Palmeiras. O Palmeiras, né? Se eu não me engano, com a Superbet. Se eu não me engano, o nome da empresa é essa. Eu não conhecia essa daí, enfim. O Flamengo tinha um patrocinador aqui que desceu pra principal, certo? Todo mundo sabe qual é o patrocinador. Eu não sei o quanto eu posso ficar falando aqui e o vídeo não impactar os nomes, né? Mas vocês sabem o que é. Tava aqui, desceu pra cá. O Palmeiras tem a dona das empresas, é a presidente. E a gente tá chegando num momento que eu separei essa vertente, porque a gente vai ter a live com os conselheiros. E tão cobrando o Palmeiras de alavancar, sim, os patrocínios. O Palmeiras acaba de perder um acordo lá no futebol feminino. E existem essas comparações com o Flamengo. Mas eu nunca vi ninguém fazer a comparação que eu tô trazendo. Porque patrocínio é mídia. E o que que é mídia? Os clubes de futebol, eles pagam o salário dos atletas dividido em salário e direito de imagem, certo? E o que que o clube explora o atleta como direito de imagem? São algumas vertentes. Eu deixei separado aqui a vertente principal da imagem do jogador hoje. Onde é que o jogador tem o próprio site? Alguns tem. O jogador tem redes sociais diversas? Alguns. Tem YouTube? Alguns, tá? Só que nessas frentes, o clube não explora diretamente. Não há uma obrigatoriedade de. Ainda, né? Agora, o salário dos jogadores indo lá em cima, talvez daqui a pouco crie situações pra que seja obrigatório algumas situações que hoje não é. Tipo, postagem uma vez por mês com a camisa do clube nas redes sociais. Porque tem jogador que descentraliza muito o clube nas redes sociais que a gente vai mostrar aqui. Ele não foca tanto na sua imagem como jogador e explora outras vertentes, tá? Eu separei oito casos aqui de Palmeiras e Flamengo. Espero que você fique até o final do vídeo pra você entender o ponto de vista, tá? Eu não vou nem agora falar dos valores porque é uma discrepância absurda e é constrangedor. Você vê o que o Flamengo tá buscando e o que o Palmeiras busca, o que o Flamengo descentralizou e busca cada vez mais e o Palmeiras parado no tempo. O Palmeiras, pra mim, a gente não precisa aqui de muito entendimento pra falar que 81 milhões pra camisa do Palmeiras, que foi a dois mundiais de clubes, duas libertadores, campeão brasileiro duas vezes seguidas. Eu não preciso falar que tá defasado. Acho que qualquer um aí sabe que está. Agora, se dá dentro do clube, eles não olham pro Flamengo, eles olham pro Flamengo, tipo, ah, ali é Nige, eu não vou olhar pro Messi dos clubes, eu vou olhar pra baixo, vou olhar talvez pro Griezmann pra baixo. Porque assim, é o que parece. Eles ignoram o Flamengo dentro do Palmeiras e começam a comparar com o Corinthians, com o São Paulo. E com o Corinthians também o patrocínio de camisa é maior já. Mas enfim, mas é mais próximo, né? Então, compara com o Corinthians, compara com o Santos, compara aí com, talvez, com o Botafogo, com o Cruzeiro, com o Grêmio, que é muito menor do que o do Palmeiras. Então, quando você pega e compara pra baixo, você se sente bem. Você se sente bem. Quando você compara com o Flamengo, se sente mal, né? Essa é a realidade. Bom, vamos lá. Eu separei jogadores do Flamengo e do Palmeiras pra mostrar pra vocês uma realidade que poucos falam. Eu tava dando uma analisada aqui no perfil do Gabigol, ele descentraliza, né? Ele tem as publicações do Flamengo com, aparecendo o patrocinador aqui, né? Na camisa. Mas ele tem também uma vertente aí fora do futebol, na qual ele tem o desejo de explorar e mostrar pro seguidor. Tá? Então, assim, nem sempre ele vai tá ali com a camisa do Flamengo. Então, passando pelo Gabigol, vamos contabilizando aqui. 11 milhões de seguidores. Ou seja, essa é a exposição quando ele faz alguma publicação que envolve o Flamengo. Que não é o caso aqui, período de férias. Mas, por exemplo, aqui embaixo, quando você tem essa aqui, né? Você vê que é um jogador que, eu não sei se é proposital ou não, mas quase sempre tá de costas, meio que virado de lado, né? Você vê que ele é muito bem agenciado, né? Isso, sem dúvidas, né? Ele é muito bem agenciado, cara. Ele faz isso, no meu ver, de propósito, tá? Mas tem outras... Ó, você vê, quando ele tira uma foto de costas, ele tá querendo mostrar o nome dele. A camisa número 10. Ele não tá muito preocupado, né? Em mostrar o patrocinador do clube, beleza? Ele é um cara bem agenciado no meu... Na minha análise. Eu queria saber a de vocês, tá bom? É... Pedro. Tem 6 milhões? Então, vamos lá. Contabiliza aí, ó. Gabigol tem 11, Pedro tem 6. Aí, o Pedro já tem uma outra característica. Se você parar, é um cara de um lifestyle mais veiga, vamos colocar assim. Parece mais com o Rafael Veiga e ele explora um pouquinho diferente as redes sociais, né? É um cara que me parece um pouco mais tranquilo nesse aspecto de redes sociais, mas tá aqui. 6 milhões, tá bom? A Rascaeta. 7,5 milhões. O Rascaeta tem um lifestyle híbrido, né? Parece um pouco com o Gabigol em alguns momentos, mas também parece com o Pedro em outros, tá bom? Então, tá aí a Rascaeta, redes sociais dele, tá bom? Vamos lá. Davi Luiz, que esse transcende um pouco em seguidores porque passou pela Europa, jogou em vários clubes tradicionais. Então, assim, é meio discrepante porque você pega o Veiga, o Veiga não, desculpa, o Hendrick, que tá começando, ó. 6 milhões. Davi Luiz, 24. É possível que o Hendrick, quando realmente for anunciado pelo Real Madrid, ele já vá pra uma casa de 15 e aí vai embora. Vai embora, só vamos saber em breve aí onde vai chegar o Hendrick na questão de seguidores, tá? Então, o Davi Luiz aqui, ele tem um lifestyle também mais tranquilo, entre atleta, vida pessoal, sempre aí publicando situações voltadas ao esporte, né? Aqui, muita coisa de Flamengo, aí os patrocínios dele também. Ou seja, é assim que os jogadores complementam também a sua receita, sua renda e por aí vai. Porém, eu quis mostrar pra vocês que há uma diferença que vocês vão ver agora no número de exposição dos atletas do Flamengo para os do Palmeiras. Peguei aqui o Dudu, 2 milhões. Então, ou seja, já cai muito. O Dudu cai muito perante ao Pedro, se a gente comparar. O Pedro tem 3 vezes mais e é o Dudu. Não é só o Dudu Palmeiras, desculpa, é o Dudu. O Dudu também, ele tem um lifestyle híbrido, muito Palmeiras, esposa, treinamentos. Beleza, tranquilo, vamos passar para o próximo. Hendrik, hoje o jogador mais seguido do elenco do Palmeiras, 6,7 milhões. Também tem os acordos pessoais dele. Isso aqui, inclusive, rendeu até uma polêmica pequena, que já foi sanada, eu acho. Ele conseguiu assinar com a New Balance, foi uma novidade, tá? E aí ele tem o lifestyle praticamente todo voltado ao futebol nas redes sociais, uma coisa ou outra. Mas, híbrida também. Mas é muito ainda voltado ao Palmeiras. Olha o que ele expõe de Palmeiras, né? Então, assim, quando ele coloca uma foto aqui, né, isso roda bastante, né, cara? Então, assim, se a gente analisar com calma os números dele, são números espetaculares em termos de alcance. Isso que eu não estou com insides aqui, eu estou só me baseando por like e comentário, mas é bizarro o alcance do Hendrik. Fenômeno, né? Fenômeno dentro e fora de campo. O Everton, tá? Parecido com o Dudu. E lifestyle dele muito, muito, muito voltado à parte familiar e Palmeiras, tá? Olha só, muito voltado ao Palmeiras. O Everton é um cara que expõe mesmo a marca Palmeiras. Ele é um cara pouco midiático. Parecido, assim, com o Marcão, né, em alguns aspectos. O Everton, tá? E vamos ver o que ele postou, pra aproveitar aqui. Olha lá. Beleza. Beleza. Já tá postando aí o lifestyle híbrido também entre família e futebol. Veiga é quem tem aí... Quando eu falei do Arrascaeta, é parecido. Se vocês pegarem aqui, dá uma analisada. Se vocês pegarem... Eu não sei se hoje o Veiga tá de boa na vida, tá solteiro e tal, mas o lifestyle dele é parecido com o do Arrascaeta. Então, o Veiga é um cara também que expõe bastante a marca. Você vê que, propositalmente ou não, os jogadores gostam de mostrar as costas da camisa, que é onde tá o nome dele, o número dele. Aquilo é pra ficar realmente marcado com o torcedor, né? Tá ali Veiga, Hendrick. Tá aqui de novo Veiga. Agora aqui, mostrando os São Paulinos correndo atrás dele. Então, assim, é uma situação que a gente vê repetidamente. Aqui foi uma homenagem ao Dudu. Aqui de novo, o Rafael Veiga. Aqui, 250 Veiga. Então, por que eu trouxe essa parada pra vocês? Quando uma marca, ela vai fechar com o clube, ela olha isso. Ela olha isso. Ela vai pegar, vai fechar com o clube. E aí, faltou o principal. Vamos colocar aqui Palmeiras e Flamengo em seguidores, tá? Palmeiras e Flamengo. Vamos lá. Palmeiras aqui. E deixa eu pegar o Flamengo agora. As marcas olham isso, pessoal. A gente pode discordar aqui e trazer outros elementos, mas as marcas olham isso. Hoje é 18 para 5. O Palmeiras não vai ter o patrocínio do Flamengo, a não ser que seja uma caridade, tá bom? Nem a Leila vai pagar isso. É importante ter isso aqui em mente pra gente ter um bom debate, tá? Não tem como comparar com o Flamengo. Não tem como. Porque é uma situação estrutural, trabalhada em décadas. Que vem desde a televisão, a ascensão da torcida, a ascensão desses números, entendeu? Talvez a gente precise usar camisinhas verdes quando for projetar novas pessoas pro mundo. Porque é o único jeito. É o único jeito, tá? Tô sendo bem sincero, bem honesto com vocês. Não adianta eu trazer aqui e falar Olha, isso tudo aqui é colocado na mesa de negociação, tá bom? Isso é uma situação que a gente precisa entender. Tá, como que a gente vai alavancar agora a torcida? Bom, São Paulo tá aumentando sua capacidade. Sabe, tem as vezes, a gente vê notícias de que palmeirenses ficaram de fora por conta de cambismo. Não consegui levar o meu filho e minha esposa naquele jogo porque faltou ingresso. Se o clube quiser alavancar, tem que pensar nisso. Porque o Flamengo no seu quintal tem o Maracanã. E o Maracanã cabe mais pessoas. É simples assim. Não adianta ficar, tipo, só punindo o clube. Vamos ser justos. Vamos falar sobre... Isso aqui é justo. Eu tô mentindo em números aqui? Quando se traz os números do Flamengo e do Palmeiras, a gente precisa agora começar a discutir como ampliar. Como fazer com que a gente seja mais convidativo ao torcedor do Palmeiras? É ele ficando sem ingresso? Então vai ter que se virar. Ou então a gente vai ficar parado no tempo. Porque o São Paulo, quando vier com esses 80 mil de vaga aí, não sei se é 80 ou 90 mil que eu fiz o vídeo, cara, eles vão ter patrocinadores maiores que o Palmeiras. E ponto. Porque as placas de publicidade do Morumbi vão valer o dobro das placas de publicidade do Allianz Parque. Agora eu tô falando isso hoje. Ah, mas tá tranquilo, Fernando. Isso é só 2030. 2030 vocês lembrem desse vídeo. Lembra desse vídeo em 2030. Sabe? Então assim, a gente precisa começar a entender e trazer um pouco mais e trabalhar esse crescimento. Então esse crescimento do Flamengo foi trabalhado em décadas. E quando eu falo assim, ah, deixaram. Os cartolas das antigas. Quando você vai ver a transmissão das praças, a do Flamengo é muito cheia. A do Palmeiras não. Então você tá falando de um cara que está muito distante do Rio de Janeiro, mas que tá próximo do Flamengo. E o cara que tá muito distante? Lá, eu tô falando décadas atrás, tá pessoal? Esquece a internet. Como é que o cara ficava próximo do Palmeiras, sendo que o Cartola vendia todo o Palmeiras pro produto Pay Per View. Deixava a Globo fazer isso. E acabava que na rede aberta o cara via um jogo, dois por ano, quando não morava em São Paulo. E quando não tinha a parte financeira pra conseguir acompanhar de perto. Não estou mentindo. Vai ter gente aqui no vídeo falando sobre isso. Olha, na minha cidade sempre transmitiu muito o Flamengo. Então assim, o Flamengo, ele deixaram. O Flamengo foi competente, mas também a Globo quis. A Globo monopolizava. Isso tudo não tem como chorar o leite derramado. Eu prefiro olhar assim. Foram competentes. E o Palmeiras poderia ter tido pessoas, né? Homens. De mais roxo, sabe? Que pudesse visualizar isso no passado pra não ficar chorando agora. Porque na verdade o clube nem chora. O que ele faz é, ele esquece o Flamengo. Foi como eu falei no começo do vídeo. Olha pros demais. Aí pros demais a gente tá sobrando. Pros demais a gente tá sobrando. Então eu queria mostrar esses números porque eles são importantes. Eles vêm na mesa de negociação, tá? Não adianta falar, ah, não é besteira. Não, não é besteira. Eles são colocados na mesa de negociação. O que o clube tem com seus atletas e o quanto existe a expansão. Porque as pessoas acham que a patrocínio só paga porque vai aparecer ali na hora do jogo. Não é. Ele é muito além disso. É muito além disso. Então o Flamengo quando ele vai trazer os seus recursos midiáticos é também por isso. É também por isso. Porque isso ajuda nos preenchimentos de acordo que o clube faz. Ajuda com que, às vezes, um jogador, um jogador paga salário de cinco, viu? Um jogador, por conta de toda a relação midiática, aquele jogador faz com que aquele acordo seja mais viabilizado. É só você ver como que foi o mundo árabe quando levou o Cristiano. Eles sabiam o quanto a liga ia valorizar, o quanto a presença do Cristiano traria mais, né? Você vê o Neymar, bota um cruzeiro e todo mundo quer ir. Imagina o Cristiano Ronaldo quando vai jogar na liga árabe se todo mundo quer jogar do lado, em volta, contra. Entendeu? Então isso tudo tem que ser colocado em consideração. Eu acho que é passar muita vergonha, sabe? Ficar exigindo do Palmeiras que ele feche o que o Flamengo fecha. Não vai conseguir, porque... Não. Essa vai ser a resposta. Eu quero ganhar igual o Flamengo. Não. Não vou pagar. Ninguém vai pagar. Nem a Leila vai fazer essa caridade, nem uma outra empresa. Não. Essa é a realidade. Mas o Flamengo... Por exemplo, a Adidas vem pro Palmeiras de novo. Mas vocês pagam... Não, pra vocês eu não vou pagar. Não pagou. Não é trouxa. É assim que funciona. É números, cara. São números frios. Números frios. É colocar a realidade dos números. Agora, pra finalizar. Há um caminho pro Palmeiras melhorar isso daí. Ficar. Tem que repetir, porque eu sei que esse vídeo pode não chegar pras mesmas pessoas que viram os outros. Ficar captando repetidamente. Crefisa, fafra, 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 fafra. Não é inteligente. Dá pra fazer melhor que isso. Ah, mas dá. Mas se quer e eu não quer, eu já não sei. Mas dá. Dá pra fazer melhor. Dá pra fazer melhor. Esse é o ponto do vídeo. Eu queria saber a opinião de vocês. E a gente aguarda eles trabalharem. Que é isso que a gente espera. Você vai ver que no vídeo do Esporte Alternativo, quem puder seguir, segue lá. Esporte Alternativo, eu falo sobre isso. É trabalhar. Não ficar fazendo embromejo. Ficar fazendo, né? Situações pra, né? Maquiar as coisas. Não, é trabalhar. Mostrar o resultado pro torcedor. Resultado esse em números. Números. Pra viabilizar novas receitas. Tá bom, rapaziada? Tamo junto. Deixa aqui embaixo seus comentários, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Deixa o seu like. Isso tudo aqui ajuda no crescimento do nosso trabalho no Não Importa o Que Digam. Valeu e até a próxima.